Oi, oi, oi gente linda, bom dia! Com muita alegria! Hoje eu vim aqui no último dia do mês, meninas, é dia 30 de setembro, 7 e 12 da manhã e eu vim aqui gravar esses seis tapetinhos lindos aqui de vintão ou joguinho de banheiro de 60 reais, né? Tanto faz. Gi, se eu não quero joguinho, eu quero tapete, é 20 reais cada um, tá bom, meninas e meninos? Então você que tá aí nessa segunda-feira, começando essa semana animada, abençoada de Deus já deixa o joinha, já compartilha, já se inscreve, deixa aí no comentário que eu tô amando ver o comentário de vocês, meninas eu tô passando lá e lendo cada comentário, graças a Deus, essa semana pra cá tem muitos comentários aí a gente tá lá passando nos coraçãozinhos pra minhas lindas, meus lindos aí, tá bom, gente linda? Então eu vim aqui hoje mostrar, né, o que que eu aprontei final de semana Ai, o que que a Gi aprontou? Ai, final de semana, meninas, como sempre eu curto a minha família, né? No sábado eu trabalhei, né? Fiz o joguinho Aí depois eu peguei, fiquei ali embaixo um pouquinho com o meu irmão, com a minha cunhada, com o meu marido Com o meu pai, com a minha madrasta e com meus filhos, né? Curtindo um pouquinho, conversando no sabadão Ficamos um pouquinho, depois subi, ó, chinelei, gente, trabalhar, gente, trabalhar porque os boletos vence Aí no domingo fui ver minha tia, que ela tia, ó, engasgando com o veneno Foi, foi, é, viajado, eu tava com uma saudade dela Aí eu fui lá, vi ela, fiquei lá conversando, depois voltamos E almoçamos e pronto, né? E a Gi achinelou, almoçou aí, ontem eu trabalhei, meninas, ontem das duas Até, acho que era dez e pouco, hora que eu fui dormir Acho que foi isso aí, porque eu tô no outro ali, ó Eu fui postando no Instagram, você que não me segue ainda Vai lá, me segue no Instagram, lá, eu deixo aqui na descrição do vídeo Me segue no Instagram, porque lá eu posto mais tempo real, assim, da Gi, né? Se você gosta de ver a Gi aqui uma vez por dia no vídeo, lá você vai ver mais vezes a Gi, tá bom? Então, meninas, vamos lá Não sei qual que eu começo primeiro de tão lindo Isso aqui é uma encomenda O outro já tá ali, que depois terminando aqui Já vou tirar foto pra cliente, que amanhã vai ter envio ou enviar na sexta Mas como um tempo, vou enviar amanhã com os outros pedidos também, tá? Então, vamos começar qual? Unido, unite, salame, migue O escolhido foi você Vai ser esse daqui, lindão Então, gente linda, ó Deixa eu te falar uma coisa Lembra que a Gi tava fazendo a redinha pequena? Porque redinha pequena não era pra pegar peixe Agora a Gi mudou a história Eu tô fazendo a redinha maior Não é pra pegar peixe, não Mas é pra pegar minhas lindas cerezas aí Que é minhas clientes lindas, né? Então, quanto mais a gente Fazer o trabalho da gente melhor, assim, mais bonito A redinha pequenininha, tudo bem, ok Mas fica tão charmosa que nessas redinhas que eu tô fazendo Meninas, eu tô amando a redinha E aí, hoje eu tava lendo, né? O comentário de uma linda aí Que é a minha membra, né? Natália Ferreira Ficou assim, Gi Seu trabalho cada vez mais tá ficando mais lindo Então, o crochê, cada vez mais que a gente puder melhorar Meninas, olha É bom pra gente É bom pra cliente que compra Então, meninas A gente, cada vez mais, melhorar O crochê da gente, tá? Não vai muito pelos outros Não, lá, se eu não faço Ah, faz desse jeito Faça do seu jeito, tá? Bonitinha Aí vai melhorando seus pontos Vai melhorando Que antes eu fazia, assim Eu sei Se pegar o vídeo do começo agora Ah, se o senhor um dia reclamou do ponto Eu fiquei chateada Mas, ó, parabéns Pessoa que reclamou do meu ponto Que eu tô melhorando Então, foi uma crítica abençoada Que ela fez aí Que eu melhorando Vocês falam, me assistem ainda, né? Mas você que falou assim Ah, um ponto desse frouxo Ninguém compra Graças a Deus vendia muito Mas agora eu tô vendendo mais ainda Porque eu fechei meus pontos Então, assim Eu tô melhorando Então, às vezes você pega uma crítica ali E você É uma crítica construtiva, né? E você cresce É lógico Tem crítica que deixa a gente pra baixo Mas tem muitas críticas Que você pega ela E serve como experiência na vida, né? Que eu fiz desse jeito, né? Vamos lá, meninas Vocês viram como eu mudei, né? O jeitinho de colocar a câmera, né? Ó Esse daqui É o Da porta, ó Deixa eu virar a mão um pouquinho Aí depois eu viro Só pra conversar com vocês, tá? Deixa eu ver Onde tá a câmera Vocês vão falar assim Ai, essa gente é tão doida Ela Em vez de arrumar o corpo Como é que eu gosto de conversar Mostrando meu rostinho lindo aí pra vocês Tudo inchado Olha só que lindeza, meninas Eu fiz esse joguinho aqui Esse aqui é pra minha cliente Ela vai dar de presente pra mãe dela Ó É do Paraná Essa daqui, ó Olha que linda Essa aqui Eu sei que é o tapete da Lore Porque ela tirou o print E mandou pra mim Eu só não sei o nome, tá? Me perdoa Que eu não atentei no nome Mas eu sei que é dela Que tava lá embaixo Escrito Lore em crochê Ó Então Esse aqui é o da porta Vamos ver Quão centímetro ficou, meninas 71 centímetro Por 50 de largura Essa lindeza, meninas Olha só que coisa mais linda Mais cheia de graça Hoje a gente tá toda saídinha Ó Então Esse daqui, ó É o pé O pé Não sei onde vem esse pé da porta, meninas Eu tô A gente tá doidinha Ó Aí esse daqui É o do vaso É o pé do vaso Eu coloco o pé da porta Eu sou doida mesmo, viu? Aí esse aqui É o do vaso, tá? O pezinho do vaso Olha que coisa mais linda Joga a lacra, tá? Então vamos ver Quanto que ficou esse daqui O do vaso Opa Deixa eu colocar aqui certinho Ficou com 63, meninas Por 49 de largura Olha que coisa mais linda, meninas Olha só Mas tá muito lindo esse jogo, ó É um jogo Vocês viram como Como a gente melhorar O trabalho da gente O povo percebe Você ganha uma elogio E vende mais Então é uma dica Que eu dou aí pra vocês, tá? Tem como apertar sim os pontos Porque às vezes A pessoa fala assim Ai, eu não consigo apertar Tem sim, meninas Que nem quando Às vezes eu falo Ai, meu ponto é muito apertado Tem como larguecer um pouquinho também E a redinha que eu falei, ó Olha que redinha linda, ó Ela não é tão grande Mas pega minhas sereias lindas Que são minhas clientes, ó Olha que linda Só de você mudar um pouquinho Já fica um jogo mais chique, ó É de 60 reais esse joguinho, ó Aí fica um jogo mais chique Que aí Você vender pra sua cliente Você vai pegar um preço bom Pela redinha Você já pega um preço Melhor ainda, sabe? Ó A tampinha do vaso Ficou com 62 Por 49 de largura Se puxar aqui É por causa da redinha 50 de largura, tá? Então, meninas, ó É uma dica que eu dou pra vocês aí, ó Ó É rapidinho Uma linda escrita Fogir Como que faz essa redinha? Que eu sei fazer a colmeia Mas é a mesma coisa da colmeia Mas eu começo assim, ó Com a minha linda Ó Com a minha linda escrita aí, ó Você Eu não sei gravar vídeo Explicando que eu sou complicada Vocês imaginam Pra falar que eu sou complicada Imagina pra gravar É fazendo Então, ó Você começa aqui, ó Eu agora diminui, tá, meninas? Eu começo com 6 correntinhas E um ponto alto normal Vou pulando aqui, ó Usa espacinho Depois eu venho com 5 correntinhas Com 4 correntinhas Com 3 correntinhas 2 correntinhas 1 correntinha 0 correntinhas Só ponto alto E só ponto alto E fecha aqui, ó Meninas, ó E fica essa lindeza aqui, ó Vocês viram? Entendeu, minha linda? Então vai que você esteja entendida É a mesma coisa da colmeia Mas a diferença que Em vez de eu fazer ponto alto duplo Que nem eu fiz pela videoaula Ficou bonito Mas não ficou tão bonito Que nem só um ponto Aí eu prefiro só com um ponto Que é mais econômico E faz tão rapidinho essa redinha Aí eu vou fazer desse jeito Aí esse daqui Esse vai ser presente Para a mãe da minha Da minha cliente Aí o outro, meninas Esse daqui Ela também viu lá na Lore E também, ó Esse daqui Ela mandou Esse eu fiz igualzinho da Lore, ó Igualzinho mesmo Até os picôzinhos, ó Esses é os de 20 reais Ou 60 reais O joguinho E a redinha linda de novo, meninas Olha como fica chique Essa redinha, ó Vocês viram como fica lindo? Ó Então essa aqui ficou com Vamos ver Ó Essa já ficou maior 64 de comprimento Por 50 de largura, tá? Ó Olha que coisa mais linda Aí ela falou assim Que era bege Esse daqui é da Ero Roma, tá? Esse bege é da Ero Roma E esse daqui é do Arada Não, Lumaf, tá? Ero Roma, Lumaf Daí ela E esse aqui é o buquê Da Da Barroco, tá bom? Aí ela me mandou o print Aí ela falou assim Gi Gente, ó Deixa eu falar um negócio pra vocês Quando vocês me mandam print Principalmente assim Da Lauren Da Qual que é a outra famosa Crochê da Rai Que as meninas estão mandando muito pra mim Os prints Então a Esmeralda Crochê Que as meninas tem umas combinações lindas Daí elas mandam pra mim Me inspirar nelas Quando vocês mandam pra mim Eu tento o máximo chegar assim A cor máxima Que é lá do Do Dos tapetes delas Essa aqui eu consegui chegar Bem, bem parecido Que é o buquê Que o buquê tem em tudo quanto é lugar pra vender Esse aqui da Ero Roma Mas eu acho que ela usa outra marca, né? A Lauren Crochê E esse é Lumaf É o bordô da Lumaf Que ela falou assim lá Que era bordô E esse daqui É o vinho Da Arara Que é uma Um coisinha escuro Que tinha no meio Que eu puxei a foto Falei se é tipo Um vinho Uva, né? Mas escurinho Era dessa mesma corzinha Então esse aqui Eu cheguei bem, bem Próximo mesmo Às vezes, meninas Vocês tem que atentar Que a gente nunca vai conseguir Igualzinho Igualzinho Por quê? Porque é outra marca E é hora de tirar a foto Vocês viram aí Que muda, meninas Muda muita foto Principalmente se for no Instagram E elas devem tirar E elas devem tirar Com aquelas máquinas profissionais Ou um celular melhor Do que o meu Então, meninas Coloca uma coisa na cabeça Que vocês mandam a print Para mim Eu vou tentar chegar O máximo A cor Assim possível Que for Para ser igual Mas nunca vai ser igualzinho Porque a marca Que é outra marca De linha Que ela usa E eu uso o outro A surorzinha Ok Vai chegar igual Por quê? Barroco Vende tudo Quanto é lugar do mundo, né? Então, meninas Essa aqui foi a tampinha Desse lindão aqui Esse aqui Eu não sei o nome Depois eu vou lá Me perdoa Mas você quer fazer Um joguinho desse aqui Vai lá na Lore Encrochê Que ela tem o passo a passo E ela que faz Esse tapetinho lindo E esse outro também Porque foi o print Que mandaram dela E esse daqui É o da porta É o da porta Olha que lindão Que ele ficou Deixa eu colocar mais Para cá Para mim Olha Esse ficou tão grande Que eu vou ver Se o meu tapete Estava ficando tão grande Que eu tenho que mudar Mudei o jeito da mesa Por quê? Daquele jeito Não estava bom Para mim, não Então, meninas Esse é o da porta Olha que lindão Que ficou esse da porta 71 centímetros Por 55 de largura Meus tapetes São tudo gordinhos Olha que lindo E tudo no fio 8 Esse tapetinho Que a Lauren faz Joga ele lacra Joga ele lacra certinho É um tapete muito lindo E rápido de fazer Meninas Pensa num joguinho rápido Esse aqui é o pé Do vaso Esse aqui é o pé do vaso Deixa eu ver se está certo Qual é o lado, Gi? Eu acho que é esse aqui mesmo É esse lado mesmo Ó, esse é o pé do vaso Olha que grandão Que ele ficou Eu segui certinho lá Fui contando lá As carreirinhas Eu acho que eu diminuo Não, esse aqui foi certinho Igual ela faz Meninas Olha só 70 centímetros Ficou o pé do vaso Por 54, tá? 70 por 54 Então, ó Os joguinhos Ou os tapetinhos de vintão É desse jeitinho aqui É desse tamanzinho E esse aqui, ó Você imagina Eu fiz com 1, 2, 6, 4, 5 5 5 É, florzinha E a tampinha do vaso Eu faço com 4 E o Da porta Eu faço com 6, tá? Então, esse daqui, ó É o joguinho Da minha linda cliente Que ela mandou aí O print aí Ó Vou Ah, é mesmo, Gi? Eu vou colocar assim E já vou É Esse aqui, sábado Eu estava fazendo Aí fazendo no celular, né? O danado do celular, né? Aí Quando eu fui ver Eu não tinha passado Esse daqui diferente De emendar tudo Ai, que raiva Tive que desmanchar tudo Menina Só a ponta, né? Aí eu falei assim Vai, Gi Isso é bom pra você aprender Lá do celular Que você estiver trabalhando Mas a fofoca era tão grande Menina Do sábado Pensa numa fofoca grande, menina Ó Ele ficou Deixa eu ver Um quilo Um quilo certinho, tá? Nossa, Gi Mas não é econômico Então um quilo Mas menina Porque vocês viram O tamanzão do bicho, né? Então um quilo Você faz esse lindo jogo aqui, ó E o outro jogo Que eu vou mandar pra ela Olha que lindo, ó Deixa aí no comentário Qual dos dois você gostou mais Olha só Qual dos três Que eu vou mostrar O outro lindão aqui, ó E o outro é esse daqui Eu acho que eu já mostrei pra vocês Não mostrei, não Eu acho que eu já mostrei E o outro lindão É esse daqui, ó Também é lá da Lore Só mudei esse biquinho aqui, ó Que eu coloquei Me duplicou Eu coloquei esse aqui, ó E a redinha, ó A redinha, vocês viram, ó Antes Ainda essa tá linda Essa redinha Que é a coméia também Mas eu fiz mais abertinha aqui, né? Falta arrematar aqui Agora que eu vi, ó Ó Mas tá linda, né? Mas vocês viram, ó Vou colocar a diferença aqui Quando vocês capricham mais na redinha, ó Vocês viram a diferença? Mesmo assim, tá lindo Mas, ó Quando uma é mais fechadinho Parece ser mais chique Fala aí pra mim Se não parece Olha só a diferença da redinha Essa ainda é a coméia Mas eu não fechei tanto, né? Aí eu falei assim Eu assisti um vídeo Que a menina fechou, né? Achei tão lindo Eu falei assim E agora? Eu vou fazer pela minha cabeça Aí fui indo Fui fechando Aí deu certo Então, ó Esses três joguinhos aqui Vai pro Paraná, tá? Esses três joguinhos lindos aqui, ó Deixa aí no comentário Qual que você gostou mais Se foi desse daqui, ó Ó Que lindo, ó É tudo É as florzinhas da Lore Mas só esse aqui Que eu fiz a florzinha rasteira Que ela mandou lá A foto tinha a florzinha rasteira Diz aí no comentário Qual que você gostou mais Deixa eu vir aqui agora Pra vocês me verem um pouquinho E eu já despedi de vocês E conversar um pouquinho, né? Contar as fofoca, né? Meninos Que vocês Se vocês vêm no vídeo da Gil Ter uma fofoquinha Ah, uma é a Gil, né? Porque muitos estão incomodados Com o meu falação, né? Mas quem gosta de mim Tá aí me assistindo Tô bem comigo mesmo Tô feliz Muito feliz De vocês estarem aí me acompanhando É Ó Então aqui, ó Tem três joguinhos de 60 reais Muitos vai entrar no vídeo Quem não viu o vídeo anterior Vai criticar o valor Porque, olha só Tá lindo demais, né meninas? Realmente Olha Olha que coisa mais linda Fala a verdade Se um é Se um é um colírio Pros olhos Olha só Tira a gente Tá com os olhos inchados Mas olha só Ai, é tão bom Quando a gente vai caprichando No trabalho da gente Sabe? É muito bom, meninas É um conselho que eu dou pra vocês aí Apesar que eu falo assim Se conselho fosse bom Ninguém dava, né? Vendia Mas é um conselho que eu dou pra vocês Vocês cada vez mais Melhorar no trabalho de vocês, tá? Porque assim Quanto mais melhor Melhorar Mais vendas vocês vai ter E ó Esse daqui É a cliente Que vai dar pra mãe dela Esses dois Já tá vendido Ela vai vender Então por isso Quando ela fala assim Gi, manda pra mim Que já tá vendido Então aí que eu capricho, meninas Porque aí a cliente Quando chegar na casa dali E a cliente dela Receber esse joguinho Ela vai ficar tão feliz Porque é uma coisa Que ela vai ver Que é muito bem feita De ótima qualidade E as meninas Que tão falando Gi, hoje é a fábrica Da Arara Gi, que eu soltei Hoje da LM, né? As meninas falam assim Ai Gi, muitas meninas Que falam assim Gi, eu uso faz tempo Então, menina Como eu te falei, né? Pra mim foi uma experiência boa Mas teve meninas Que não foi, né? Mas assim É a vida, né? A gente Por isso A Arara Eu indico Por quê? Essa eu compro direto Então tem aquele probleminha De um fiozinho Tá desfiado Ou desbota E tem muitas meninas Que já usam a Arara Que deu o franjão Uma linda escrita Eu falo assim Ai, eu uso faz muito tempo Eu vendi um joguinho Pra uma cliente Já tem dois anos E o pelinho Tá igualzinho Então É Eu venho aqui Indicar ela Por quê? Gi, você tá ganhando Não tome Vocês sabem Eu não ganho Ou vou mentir aqui Pra vocês Falar assim Ai, eu não ganho e ganho Não tô Não tô ganhando não Por quê? Se eu mentir Pra vocês Mas Deus tá vendo, né? Então, meninas É É um negócio que eu uso E se é bom pra mim Agora com o CNPJ Que sai 19 reais Mais o quilo É melhor ainda É melhor ainda As meninas que tem Armarinha Essas coisas Pra comprar, né? É Indaiatuba, São Paulo Eu Se eu a lembrar Meninos Eu vou lembrar Sim Eu vou deixar Na descrição do vídeo O WhatsApp O WhatsApp da fábrica Barbandes Arara Eles enviam pra tudo Quanto é lugar do Brasil Tá? E o frete é por conta Do cliente Aí vocês veem Se compensa ou não Aí, assim É lógico Compensa que é 19 reais O quilo No CNPJ Tem que comprar 50 quilos, tá? Então vai dar 950 reais, né? Com o frete Vai dar uns mil reais Capaz que você quer Muito peso, né? Ou passa um pouquinho Mas é um barbante Muito bom É um barbante Que não desbota Olha a cor desse barbante Olha só Esse pink Esse rosê E olha só Que lindo E tem esse mescradinho Aqui Santa Tereza Santa Tereza Esse mescradinho Aqui, ó Também Que é 100% algodão Tá? Eles vendem barroco Também, ó O barroco tá 19 reais Acho que é 19 reais barroco O Milano tá 16 reais Então eles vendem E colocou mais coisinha Pra vender, tá? Então, gente linda É, vou ficando por aqui Que tá incomodando demais A minha falação Meninos, até ganhei Até apelido Mas nem vou falar pra vocês A gente se diverte, meninos Ai, meu pai do céu Olha É, uma coisa que eu falo também, gente Ó Por mais assim Que as meninas Entrem em contato comigo Fala assim Gia, você viu? Você viu? Gente, sabe o que eu faço Pra essas pessoas Que tá falando? Eu só peço a Deus por elas Não tenham raiva, tá? Uma coisa que eu sempre falo aqui Pra vocês Nunca desejo o mal Pra ninguém Isso não é Desde quando eu me entendo Por gente Eu falo pra todo mundo Nunca desejo o mal Pra ninguém Porque quando a gente Deseja o mal Pra alguém Volta, meninas E a lei do castigo Tem Eles vão me falar assim Ai, Gil Existe isso? Não Existe, tá? Então por isso que eu falo Quando Às vezes é lógico A gente não é de fernas Quando as pessoas entram Fala assim Você viu? Tal pessoa fala Gente, eu não quero mais saber de nada Sabe? Quando a pessoa fala assim Eu não quero Já tô gravando Não quero saber mais de nada Da tal pessoa Eu só oro por ela Que ela siga o caminho dela Que Deus abençoe muito a vida dela E eu não quero mais saber Sabe? Assim, não quero mais saber De nhé, nhé, nhé Daqui, nhé, dali Porque às vezes Se você pega a gente Com a pá virada A gente vem aqui E maltrata a pessoa E meu canal Meu intuito Não é fazer isso, gente Gravar falando mal da pessoa Isso é feio Quando eu entro num canal Que tá fazendo isso Eu saio Porque eu me sinto mal Porque assim Às vezes É que o YouTube É danado Ainda mais se a pessoa Tá aí mais tempo Se você fala uma coisinha E a pessoa não viu o vídeo Distorce tudo Você acaba mudando A cabeça das outras E acaba ferrando aquela pessoa Então isso Eu me sinto mal, sabe? É uma coisa que É da minha índole Eu não gosto de fazer isso Então agora Já tô gravando aqui Falando com as meninas Não quero mais saber, sabe? Sábado eu fiquei sabendo Muitas coisas Eu não quero mais saber Eu sabe o que eu fiz? Respirei Segui o conselho de uma lindana Que sempre tá conversando comigo Gi, quando você Saber de alguma coisa Respira fundo E peça a Deus Porque assim A gente não é ninguém Nessa terra Pra humilhar ninguém Pra falar mal dos outros A gente não é ninguém Gente, olha A gente aqui É uma casca A gente não é ninguém Da hora pode Pode estar aqui Não pode estar mais Só Deus sabe Das nossas vidas Então quando a gente É que eu falo pra vocês É que eu falo pra vocês É que eu falo pra vocês Não sei se que é no meu zóio Que eu falo pra vocês Não quero mais saber Sabe de nada Se vocês viram Tá lá na pessoa A pessoa falou alguma coisa Deixa pra lá, tá? Não quero mais saber Eu só oro por essa pessoa Que Deus abençoe muito A vida dela A carreira dela É... É... Sabe assim Só coisas boas Acontecem pra essa pessoa Tá? Porque assim A gente Vocês sabem A gente Pra que essas Pincuinhas, né? Ai, a gente não é nada A gente não leva nada Nessa vida Gente Pra ficar A gente não leva nada E uma A gente faz mal pra gente Sabia? Você guarda a raiva dos outros É... Dá ruga Se você ficar com a cara séria Dá ruga Então só ri Vocês viram uma pesquisa Que falou que quem ri É bom pra muitas coisas E quem come Come e vai tirar seu cochilinho De uma hora, duas horas Vive mais Por isso que meu pai vai viver muito Que ele acaba de comer Vai dormir E meu irmão também Dorme com a beleza Graças a Deus Vocês vão viver muito, né? Que teve uma pesquisa Se você sair um pouquinho Do YouTube E assistir televisão Vocês aí Vê que tem pesquisa Que quem sorri É... É... Evita muitas rugas Evita doença E quem vive com a cara feia É ruim pra pessoa mesmo Então, é... Antigamente Eu sempre fui sorrir Mas nem foto Eu tinha vergonha E quando um dia Meu sogro falou assim É... Você fica mais bonita Tirando foto sorrindo Aí só aparece Os dentes da gira Ai, meu pai do céu Você vê que eu vou tirar Pra você Os dentes Então tá em primeiro lugar Mas é... É bom demais, meninos É bom demais Você entrar num vídeo Você dar risada Com a pessoa Você se alegrar Então, meninos Se vocês querem saber De alguma coisinha Eu não quero mais saber, tá? Da tal pessoa Porque só entregue ela Na mão de Deus E ore por essa pessoa Tá bom, gente linda? Então eu vim nessa segunda-feira Eu passei a semana inteira O final da semana Pensando, né? É... Muitos foram assim Digo que são gravavis Eu falei Não, eu não quero fazer isso Gente Jamais Parou Não quero, sabe? Se a pessoa Não sei o que tá acontecendo É problema dela Vocês não sabem O que a pessoa tá passando Pra tá desse jeito Então eu não quero mais saber Tá, gente? Morreu esse assunto Tá bom? É... Se vê Não quero mais link de ninguém Pra mim entrar Pra mim se sentir mal Deixa pra lá Tá bom, gente linda? Então eu vim nessa segunda-feira Falar com as meninas aí Minhas lindas Eu sei que É uma forma de carinho Que elas querem comigo Falar assim Ai, já O que que tá acontecendo? Mas não quero mais saber Tá bom? Muito obrigada Por vocês Se preocuparem comigo Tá? Que eu Nossa, eu falo Se as meninas Se preocupam mesmo Mas Olha Fique em paz Eu tô em paz Eu tô tão Ai, eu tô tão relax Meninas Olha Vai essa semana Vai acontecer Vai acontecer uma bênção Tão grande na minha vida Tão grande Tão grande Que eu vou vir falar pra vocês Então, meninas É... É... Quando você deseja o bem pros outros Só vem coisas boas pra sua vida Então vocês vão ver isso aí No decorrer do meu vídeo Vocês vão ver Falar assim Poxa Vale a pena torcer pelos outros Vale a pena Que quanto mais você torce Pra uma pessoa Mais coisas boas Vêm pra sua vida, tá? É o conselho que eu deixo aí pra vocês Pra vida de vocês Torçam, meninas Se você tem raiva de alguém Não guarde essa raiva pra você Que faz mal pra você Então torça pra aquela pessoa Tá? Qualquer pessoa Se te fez alguma coisa Você ficou chateada com a pessoa Não precisa você conversar com a pessoa não, tá? Porque às vezes você vai conversar Às vezes a pessoa fala uma coisa que você não gosta Vocês vão ficar brigando Mas só entrega na mão de Deus E ore por ela Só isso Só isso Você só é orando pra pessoa Isso aí vai te fazer um bem tão grande Tão grande que você não imaginir E vai fazer um bem pra pessoa também Tá bom, gente linda? Então é isso aí Vamos ficando por aqui Deixa aí no comentário Qual lindão que você gostou mais, hein? Esse daqui é tudo modelinho da Lauren, tá? Hoje eu vi Ai, me diz Eu fiquei tão feliz Ela fez o meu vídeo Ai, me diz Ela deixou pelo menos um bom dia Ela viu o meu vídeo Daquele rosa chicrete Ela foi lá e viu Então, até eu tava pensando Eu acho que eu vou pedir permissão Pra se eu posso mudar o bico Mas todos os bicos que eu colocar Naquele jogo dela É dela, o bico Então, aí eu fiquei tão feliz A Rai também foi no meu vídeo Nossa A Esmeralda Essas meninas todas lindas Aí foi no meu vídeo Ai, meu Deus do céu Vocês não sabem A alegria, meninas E não adianta a gente tentar fingir Porque a alegria Vem nos olhos da gente A gente brilha A gente vibra Porque eu sou assim, meninas Eu sou desse jeito Eu fico feliz Ai, de mais você tá feliz Eu fico, meninas Porque, olha Essas meninas grandonas Tá me enxergando Foi lá Ela viu Ai, meu pai do céu Eu fico tão feliz Nossa As outras Não é só essa Tem muitas meninas Que vai no meu vídeo E é grandona Que eu já assistia antes Meu pai do céu A alegria tão grande Meninas Gratidão Vocês que tá aí No meu vídeo Essas minhas escritas Linda Gratidão, tá? Vou ficando por aqui Senão o vídeo vai ficar muito longo Ai, meu Deus Uma segunda-feira Abençoada Deixa o joinha Arripada Que ele já liberou Arripada Se inscreve E deixa aí no comentário Qual lindão que você gostou mais Se é o rosa pink O cru Ou esse lindão aqui, tá? Então é isso aí, gente linda Beijo no coração de vocês E tchau E tchau